Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, tudo bem com a minha mãe? Oi pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou deixando seu super like, uma filha e se inscrevendo aqui no canal. Isso mesmo, galerinha. E hoje estamos no mundo da Peppa Pig, galerinha. Sim. E eu sou quem, galerinha? Vixe, Ninho. Ah, mãe, que óbvio, né? Que fácil. Quem? Quem que eu sou? Oxe, a principal. Eu não sei quem que é a principal, galera. A Peppa, mãe? Ah, eu sou a Peppa. Eu já pensei que a mãe estava brincando. Eu esqueci. Eu quero ser... Não sei, eu quero ser... Ah, eu quero ser o George. Ah, verdade. Se a mãe é a Peppa, eu vou ser o George. Ui? Ah. Aqui, pronto, sou o George. Ah, que bonitinha, gente. Irmãozinhos, galerinha. Sim, agora... Que fofinho. Olha, aqui temos a nossa casa, né? Isso, vamos entrar? É, eu quero entrar na nossa casa. Nossa, nossa... Nossa casa é bem grande, né? Nossa, que bonita, né? Entra, entra. Casa grande, gente, olha. Olha, será que é igual ao desenho, galera? Comentem aí, pessoal. Ah, eu acho que é, né? Não sei. Olha, um quadro... Aqui é onde fica o papai, né? Não sei, gente. Eu acho que o papai fica aqui, gente. Faz muito tempo que eu não assisto Peppa Pig. Olha, PG de Peppa Pig. Será que é PG de Peppa Pig? É, é Peppa Pig, galera. Ai, que legal. O que é que o Peppa Pig come? Nossa, gente, olha. Cadê? Se eu... Olha, eu viro um papel se eu fazer isso. Papel? Aqui, olha, nem dá pra me ver. É que eu tô olhando de um lado aqui, ó. Ah, tá, Ani. Ó, nem dá pra me ver, ó. Nossa, que louco. Nossa, que louco. Tá. O que é isso? Dá pra clicar em alguma coisa aqui? Ah, a Peppa come qualquer coisa, né? Dá pra ligar o fogão, gente? Não. Ah, só tem os botão de clicar. Tem os botãozinhos. Nossa, mas eu tô maior, né? Aqui, ó. Eu tenho dois anos. Não, acho que agora eu devo ter três anos. Olha aqui, ó. Tô maior. Nossa, em um ano eu aumentei tudo isso. Gente, mas você tá medindo errado, Ani. Você tava bem aqui em cima, ó. Não, mas isso aí... Eu devo ter três anos agora. Eu tô maior, ó. É? Ô, Peppa, você é tão pequena assim? Não, você que é pequenininha, Ani. Mas você tá na minha altura. Não, eu sou maior. Mas você tá quase... Não, você tá quase na minha altura. Olha aqui, agora tem a escova de dentro. Nossa. Tem o banheiro. Tem o banheiro. Ai, ele é assustador. Tá ficando de noite. Ai, de noite. Ai, eu não tô gostando. Olha ali, olha que assustador. Não é assustador agora? Nossa, tá escuro, né? Tá ficando assustador aqui. Nossa, eu tô ficando com medo, pessoal. Olha, tem uma banheira. Vamos tomar banho? Vamos. Isso aqui tem água, gente? Tem água. Isso aqui nem parece que é água. Chuá, chuá. Chuá, chuá, chuá. Nossa, mas que sabonete esquisito. Ah, não gostei desse sabonete. Achei feio. Esse aqui é um vaso, gente. É um vaso, pessoal. Gente, vaso estranho. Eu achei ele meio estranho. Não tem nem papel higiênico. Nossa, é verdade, Nini. Ah, tem como subir. Vamos subir. Vamos. Olha como é grande a nossa casa. Enorme a casa, galera. Olha esse quarto, que bonito. Roblox continua moderando esta imagem. Esta imagem, não sei por quê. Não conseguiu colocar a foto. Ah, não conseguiu? Olha que bonitinho. Ah, eu sei por quê. Porque esse bicho tá querendo comer o outro bicho ali, ó. Gente, não pode? Não, eu tô falando desse, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Gente. Ah, então acho que deve ser o quarto deles, né? Olha, eu deito direitinho aqui. Ai, Nini, que fofinho. Parece que você tá dormindo de verdade. É. Ai, que fofo. Deixa eu ver. Ai, gente, esse desenho aqui me lembrou um desenho que eu assistia, hein? Que era muito legal. Que eu não lembro o nome. Que era de uma... Não sei. Tinha uma joaninha. Era alguma coisa assim que eu nem lembro mais, gente. Mas era legal. Gente, vocês conhecem o desenho que tem alguma joaninha. Ah, não devem conhecer. Não devem conhecer. Como é que é aí? É. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah. Olha aqui, ó. Aqui, uma casinha. Ah, é a nossa casa. Nossa. Ô, Nini, essa casinha. Sabe o que tá me lembrando? Ah, eu tenho você. Nossa, verdade. É você. Ah, mas eu sou mais bonita, Nini. Gente, sabe o que essa casinha tá me lembrando, Nini? Ah. Aquela casinha que a gente gravou um vídeo lá no nosso outro canal, Família Mave. Ah, verdade. A gente decorou, né, Nini? Aham. A gente decorou. Não sei se ficou... Não gostei muito, não. Viu? Não achei muito bonito, não. É que você colocou uma decoração preta, né, Nini? Tinha que ter colocado colorido, galera. É, verdade. Pronto, você foi. Tô aqui, ó. Cadê? Ai, que susto. Você entrou no espelho e foi pro armário? Oxi, não. Eu tô no armário e fui pro armário. Não, vai. Vai pro espelho, Nini. Ué, gente. Vocês viram. Não, eu nem fui pro armário, mãe. Não, pro espelho. Eu só fui aqui no armário. Nossa, pessoal. Pra mim, você entrou no espelho e foi pro armário, galera. Olha só essa cama. Nossa, é bem confortável, não é? Ai, que delícia. Cadê nosso pai e nossa mãe? Onde é que eles estão? Acho que eles foram fazer compras no mercado, galera. Ah, olha só. Deixa eu passar aqui, ó. Uh, que lugar escuro. Não sei se eu gostei desse lugar. Nossa, é onde a gente guarda as bagunças, pessoal. Na nossa casa sempre tem isso, né, gente? Não, mãe. Eu tô falando de outro lugar. Eu nem fui aí. Você tá em outro lugar? Eu fui em outro. Ah. É o que eu ia deixar pra ir depois aí. Ah, entendi. O que é isso? Ah, são lápis. Ah, mãe, eu tô aqui, ó. Cadê você? Tô aqui. Oi. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Ah, tá. Olha que lugar estranho. Parece o computador do Gumball. Gente, agora a mãe foi pra lá, agora eu vou subir. Tem um Playstation. Não, é um Xbox. Não, o que que é isso? É um Playstation. Sony. É um Sony. Eu não sei. Gente, é bonitinho. Nossa, tem teias de aranha. Olha, aqui, ó. Nossa, a gente joga muito, né? Ah, tá. É um PS5, gente. Meu Deus. PS5 aqui, ó. Isso. Nossa, a gente joga GTA. A gente joga um jogo do Shrek também. Nossa, o do Shrek é legal, né? Gostei. O que que é isso? Não há escapatória. Por quê? Não há escapatória. Ixi. Ixi. Mas, gente, tá esquisito isso aqui. Tô ficando com medo, Nhi. Olha, por que a mamãe Pig tá aqui? Qual que é o nome da mamãe Pig? E o papai Pig? Qual que é o nome do papai Pig? Papai Pig. Será que é isso, Nhi? Ai, gente, tô com medo de ficar aqui. Vamos teleportar, Nhi? Teleportar pra onde? Olha, tem um supermercado, escritório, piscina, casa de Suzy. Nossa, tem um monte de lugar, Nhi. Eu quero ir pra casa da Suzy. Não, não, a piscina. Piscina. Olha, tô na piscina. Não tem piscina. Ai, deixa eu virar. Ai, que bonitinho. Eu sou o George com coisinha. Olha eu aqui, gente, que fofo. Ai, mas tá esquisito, gente. Eu não tô gostando desse lugar que tá escuro, né? Aham. Não tô gostando. E essas casinhas aqui, Nhi? Dá pra entrar? É pra se trocar. Ah, pra se trocar. Nossa. Nossa, eu não gostei. Tá muito escuro, pessoal. Gente, é muito pequeno isso aqui. Como é que se troca num lugar desse? A gente não se troca. A gente entra na piscina e se troca. Peguei uma boia. Peguei uma boia. Pegou? Eu tô de boia? Uau. Que massa, Nhi. Legal. Ai, cansei. Deixa eu ver. Eu quero ir agora pra lago de pés. Posto de gasolina? Vamos. Vamos. Posto de gasolina. Cheguei. Nossa. Esse posto é longe? Nossa. Esse posto é longeão da casa. Olha o meu carro. Vamos abastecer? Ah. Você tá pegando o carro. Eu peguei o carro, galera. Gente, esse carro é grande, né? Ele é quadrado. É enorme esse carro, pessoal. Eita, mãe. O quê? Vai, a estaciona. A estaciona não. Pega gasolina. Gente, eu não sei pegar gasolina. É aqui o posto, Nhi? É, mãe. Ai, pera aí, Nhi. Eu não consigo. Que posto pequeno, né? Gente, só tem um carro pra vender aqui. Ai, meu Deus do céu, mãe. Vai. O que você tá tentando fazer? Pera aí, eu vou abastecer, pera aí. Vai. Não tem como pegar. Não tem como? Não. Ah, por sério. Vinte que eu peguei aqui. Ai. Ai. Meu Deus do céu. O carro não para, galera. Gente, olha, deixa eu entrar aqui, ó. Tem outro lugar. Nossa. Ai, que lugar estranho. Tem um monte de ferramenta aqui. Ai, fechei na sua cara. Olha, Nhi, tem dois carros. Tem esse azul. Ó. Uh. E tem esse amarelinho. Esse é o ônibus. E tem esse amarelinho também, galera. Ai, que bonitinho, Nhi. Ah, que bonitinho. Agora eu vou pra outro lugar. Vamos para onde? Hum, casa da Suzy. Supermercado. Tá, vamos ao supermercado, galera. O que tem pra gente comprar? Meu Deus. Você teletransporta. Gente, olha o jeito que eu tô andando. Eu tô escorregando. Nossa, é verdade. Nossa, eu não existo. Mãe, olha só. Aqui você tá me vendo, né? Sim. Agora olha por esse espelho aqui. A Nicole é invisível. Mas eu tô te vendo, Nhi. Gente, nossa, a gente não existe. Só pra você, Nhi. Porque eu consigo te ver. Peraí, vamos comprar. Banana, não. Eu sou só pra fritar. Ah, tem como a gente pegar banana. Maçã, não. Eu quero laranja, eu quero laranja. Ah, fica invisível. Ah, tá, pareci. Ah, não tem como pegar laranja. Uva, uva, uva. Uva, eu quero uva. Ah, eu quero brinquedo. Ai, brinquedo. Tem como a gente pegar um brinquedinho, Nhi? Tem cubo mágico. Ai, eu quero coelho. Ai, que bonitinho. Que fofo, o que é isso? Ai, é um ursinho. É um ursinho, pessoal. É um ursinho. É um ursinho. É bonitinho. Olha a casa da Suzy, a roxa. Gente, essa casa é maior que a nossa, não é não? Ah, não, acho que não é. Não, acho que é o mesmo tamanho. Cadê a nossa? Nossa, que longe. Olha isso, é longe, ó. Nossa, a nossa casa é bem ali, ó. Nossa, é muito longe, Nhi. Que isso, hein? Vamos entrar. Ai, meu Deus. A casa da Suzy parece a nossa. A casa da Suzy é igualzinha a nossa. Só que roxa, não é, gente? É, o que muda é que ela é roxa. Ah, não, a que muda? Mudou essa arvorezinha aqui, essa planta que não tinha. É igual, Nhi. É. É igual a nossa casa, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando, né? Da mãe Pig. Ah, verdade. Tem um mistério aqui, né, gente? Aqui não tem falando. Não tem? Não. Ah, Nhi, o quarto é diferente. Galera, que bonita essa casa. Eu achei bem bonitinha, Nhi. Ai, gostei do quarto. É fofo, né? Que bonitinho o quarto. Ai, meu Deus do céu. Olha, vamos pescar. Ah, mas isso aqui não é lama? A gente gosta de lama, Nhi. É verdade, a Peppa gosta de lama. Cadê a lama, galera? Mas eu sou o George, não quero lama. Você não quer se sujar? Não, não quero, não gosto de me sujar. Meu Deus! O que foi? Voei, voei. Sumi? Meu Deus do céu. Soltiu pra onde? Nossa, nossa. Ah, pois agora eu vou ser a mamãe Pig. Não. Pessoal, e agora eu tô fazendo piquenique sozinha, Nhi. Eu sou o pai Pig. Ah, eu consigo começar. Sou o pai, pai Pig. Vem, papai, me buscar. Papai Pig. Cadê você? Tô aqui no lago. Aqui, oi, Peppa. Oi, papai. Tudo bem? Papai. Por quê? A menina malvada queria me bater, papai. E ela me chamou de porca. Mas você é uma porca. Não. Mas você é uma porca. Não, papai Pig. Não, filha. Você tem que ter orgulho da nossa raça. Nós somos porcos e você tem que ter orgulho. Ah, então tá bom, papai. Olha, tem melancia. Ah, eu quero melancia. Hum, que delícia. Hum, delícia. Eu gosto de maçã, gente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafim, e se inscrever aqui no canal. Aê, galerinha. Obrigada por assistir. Um beijão pra vocês. 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 Um beijão pra vocês.